Se já não fosse rar, eu vou falar E atentar dizer o que esqueci E apesar de tudo não é no final Enquanto o tempo passa, espera o fim Que um dia a gente suma no altar Seguindo os nossos filhos, certeiros, ter mais filhos O que está com o bebê, que o mais fortinho é pra cuidar Vamos estranhar, grande, júlio Porém esquecer de tudo, eu fumo mais azul Pra cima, Roteiro, pra cima Vem, 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 vem Vamos por aí, não tem cenário agora Já passou da hora, eu quero um canto Te fazer sorrir